Gente, esse vídeo é uma hora das melhores festas de youtubers aqui nos Estados Unidos. Então já pega pipoca e bora maratonar. Mas antes de começar essa hora de diversão, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente bater 10 milhões o quanto antes. Eu conto com você. Agora eu tô me arrumando, porque hoje nós vamos pra uma festa surpresa de um youtuber, que é o JP do canal Maria Clara e JP, gente. Então ainda tô de pijama e eu vou trocar de roupa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, eu já estou pronta pra ir pra festa. E eu também. Olha só, gente, ela até colocou maquiagem, né? Uhum. Então agora nós vamos ir pro carro. Então agora nós vamos passar em uma loja pra comprar um gift card pro JP. Gente, nós chegamos aqui na festa. Olha só. Os alôzinhos, Maria Clara e JP. Agora nós vamos entrar. Gente, nós chegamos aqui. Aqui está a Maria Clara. Oi. O JP não tá aqui ainda. É, que vai ser? Uma festa surpresa. Isso aí. Gente, olha que bonita a mesa. Olha só. Os docinhos aqui. Tem uma Maria Clara e JP, né? Ó. Mas é o JP, né? O principal. JP é o principal. É o aniversário dele. Olha só que fofo, gente. As meninas, ó. A gente tá esperando o resto das pessoas chegarem pra depois o João Pedro chegar, né? A gente chegou um pouco mais cedo. Uhum. E estamos aqui. Então, gente, antes da festa começar, eu vou fazer um desafio aqui pra Maria Clara. Maria, se você conseguir tirar os 10 dólares sem levantar a garrafa, você pode ficar com ele. Mas, Vivi, você coloca a garrafa nos 10 dólares. Não, não. Olha só. Maria! Se você não pega, vai ficar... Você pede. Gente, olha que delícia a mesa de comidas, ó. Tem marshmallow, frutas. Olha só. E tem uma fonte de chocolate. Posso esperar pra comer? Olha só aqui. Tem os salgadinhos, ó. Cheeseburger, coxinha, vestir. Olha só. Gente, o Jorge Topei e o Tio Gibson estão quase chegando. Daqui a pouco vai ser a hora de fazer surpresa. Olá, 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 olá. João Pedro vai chegar no aniversário. Chegou maluco. Olha o pessoal do Family For Five chegando, finalmente, né? Estamos aqui esperando. João Pedro e o Tio Gibson chegarem. Maria! Tá pra ouvir. Surpresa! Nossa, não é muito importante, não é isso mesmo? Parabéns! 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 Vou pegar o machiné A gente vai fazer um desafio de quem faz o algodão doce mais bonito É um copinho desse Já sabe tudo, hein, Maria? Algodão doce de chocolate Gente, olha só A Maria Clara e a Tia Carol estão fazendo algodão doce Gente, olha todos os sabores diferentes Esse aqui é tipo amor azul, maçã verde E esse é pina colada Olha, gente, tá ficando muito legal Será que eu consigo fazer aquele gigante? Olha, e a Tia Carol vai fazer o sabão azul agora Vai, Maria, continua Olha que coisa tá vindo Olha que coisa tá parecendo azul agora, gente A Maria Clara vai ser a grande campeã de arte no algodão doce Olha Olha Agora tá tudo escuro Agora a Tia Carol vai colocar ojo, olha Gente, que lindo Olha que lindo Esse aí tem que ser do aniversariante JP Esse aí foi JP Olha, eu vou tentar fazer igualzinho no TikTok Olha a Tia Carol tá vindo a fazer uma flor Olha a Tia Carol é flor Olha a Tia Carol é flor Olha A ponta pra cá a sua flor Vem aqui, vem pra cá Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha a Tia Carol fez o aniversariante Agora eu sei o que eu vou fazer, gente Gente, olha só Agora eu vou colocar esse pózinho amarelo Que é o sabor de pina colada no meu Eu acho que eu vou fazer três cores Primeiro eu vou colocar amarelo Pra ser tipo a base da flor A Maria Clara tá me ajudando a colocar Eu tô fazendo aqui, né Ou pelo menos tava tentando fazer Porque não tava dando muito certo E quase caiu Só que eu consegui salvar, gente E acabou dando certo Olha, gente, agora eu tô sabendo fazer, ó Tá, agora tá bonito Agorazinho? Maria é a dona do carrinho, ó Ela vende, gente De graça Né, Maria? A pessoa escolhe e faz Olha como tá lindo, Vi Tá parecendo um como belo também Olha, o cabelo da flor Por isso que eu fiz amarelo primeiro E a dona de algodão doce tá bom Você tá cheia de clientes, né, Maria? Ai, o meu furou aqui, ó Tá escolhendo Tá lindo, Vi Faz com aquele Faz igual a Valentina agora Faz uma flor Eita, caiu Caiu? Eu sei, gente Meu furou Mas tudo bem Ó, eu vou fazer Ele tá decorando agora Eu vou fazendo Ai, que lindo Igual os chineses fazem Decora, Vi Olha Viu, gente? Daquilo se transformou nisso, ó Olha Ela pode, mãe? Que lindo Ficou lindo Deixa eu provar agora Ver se tá bom Ela pode Porque tá muito bonito Tá parecendo uma flor Total Eu quero fazer o mesmo Agora eu vou gravar Não, é pra fermer Essa sótua aqui é toda É uma delícia, gente Uau, Clô Que lindo E é bom? Não, mas é bom Você gostou? Qual foi a nota que você dá pra esse algodão doce? Dez Dez? Maria Vocês tão brincando aqui Fica pra baixo Gente, olha Eles tão dando brownie Hummm Com sorvete de barulho Delícia A tia Ju tá aqui, ó Colocando aqui Vem pra parte boa do negócio, ó Gente, esse pedido É um brownie quente Não, pra digar O brownie é um pouquinho Diferente Ai, que delícia Gente, peguei um e agora eu vou comer Olha quem tá aqui tomando sorvete, gente Maria tá arrasando aqui no Karal Gente, meu microfone é muito poderoso Eu chamei todas as crianças e quase todos desceram Gente, agora é hora do parabéns mesmo Estamos esperando o JP Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida JP, 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 JP JP, JP Gente, a gente tá aqui, ó Doida pra pegar o dozinho Tá bom, filha? É gostoso? Agora eu vou cantar parabéns pro amiguinho do JP Pra terminar a festa aqui, ó Festa Sofia e Bella, ó Fazendo a coreografia Gente, a gente tá chegando aqui no aniversário De quem, Clô? Maria Clara Da Maria Clara? Vamos falar com a Maria Clara Gente, a festa é toda de cópias Olha que lindo Os detalhes aqui na escada Aqui são as membrancinhas Olha a mesa, gente Ah, aqui eu acho que é só uma lembração Olha o quadro de cópias Tá tudo de cópias aqui Olha a mesa como tá linda Bolo de 10 anos Sofia Tia Fernanda E tem outra Sofia Olha que gracinha Teve a Tia Lilica Pra animar a festa Teve esse cópias gigante Que agora não é mais um cópias Mas foi uma brincadeira Que fizeram aqui no aniversário da Maria Clara Você estourava um balão E aí você podia pegar Ou um prêmio Ou uma prenda O da Chloe foi esse aqui De fazer uma careta, gente Maria Clara Bela bagunça Oi Ó, quem vai fazer o primeiro Eu Eu Então para eu Eu Vamos fazer o ropinho Estourava a mão E ganhou o tempo Gente, a gente tem vários cópias aqui, olha Que legal É, que tem pra vencer a gente Gente, achamos um simbordinho no Chloe Gigante, olha que legal Uau O porquinho do humor Mãe, a mãe tá triste Vamos colocar o porquinho de humor De feliz Agora sim E a cor favorita de quem? É Que cor? Sua Agora sim Gente, isso daqui é um jogo Sete vezes Vamos ver se vai estourar o balão Vai estourar Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Nada Agora é um tel Gente, aqui tem um barraquinha Aqui tem algodão doce E pipoca E eu vou pegar um pouquinho de algodão doce Eu não quero muito não Tá bom? Tudo bom Então Só se for uma pequenininha Assim tá bom Assim? É Tá bom Vou fazer um formato Tá bom, tá bom Obrigada Então doce Pipoca Gente, agora vai ser os parabéns da Maria Clara Tá todo mundo aqui chegando Tá parabéns Bela Gente, eu peguei a cor pra mim Ela não quer meu copo A sereia A sereia A sereia tá com o que? Com a... Você pegou o coi? Ah, ela pegou o polvo Polvinho rosa Parabéns Olha que lindo os brigadeiros Olha que lindo esse docinho de popes Olha que linda Maria Clara Isso daqui é comestível? Hã? Nem sabia O que? Isso daqui é comestível É? Lindo, né? O popes Dois, três, dois Parabéns Parabéns A você Essa data querida Nunca é felicidade Muitos anos de vida Parabéns A você Essa data querida Fica felicidade Muitos anos de vida É vida, é vida, é vida, é vida É hora, é hora É hora, é hora A, sim O Maria, Maria Eu comendo o que? Um copit? Cadê? Deixa eu ver o que tem dentro Eu acho que é recheio de maracujão Tem gosto, tem gosto Eu comi um beijo e é muito bom Agora a Clube vai pegar a lembrancinha Obrigada Agradeço a Clube Gente, olha a lembrancinha que legal Tem duas coisas aqui, a gente vai abrir em casa Vou mostrar pra vocês Que lindo os copits Olha mais, pop-its, docinho de pop-its Acertou? E aqui, com as lembrancinhas E aí, filha? Tá gostoso? Agora vamos comer um bolinho Agora, dê uma nota pro seu bolo De uma 10 Dá uma delícia, não tá? Também, dou 10 Gente, estamos indo embora agora E olha Foi legal a festa Muito O que é que você ganhou? Mostra aí Cirulito e... O meu Foi muito legal, não foi? E a tchau, Maria Tchau Gente, agora eu vou abrir a lembrancinha Da Maria Clara Sabe? Será que é pop-its? Eu acho que sim Gente, então tem que abrir o laço rosa Mas eu não sabe como Então minha mãe vai me ajudar A Skye quer ver o que você ganhou também Ela tá muito curiosa, Clô Gente, olha Viu um pop-its surpresa É que é Qual será? Mas aqui tem, ó Gente, esse daqui é legendário Legendário Quer dizer que é muito raro Primeiro vamos lá ver o que tem aqui dentro Viu mais coisa Mais pop-its Ó, veio um... Um bracelet Um pop-it Um pop-it de bracelet Veio esse Uh, que legal O que mais? Olha mais Um onion aqui que tem um happy face Um yellow onion aqui que tem um happy face É, cadê? Mostra a carinha dela Agora mostra o pop-it Tá bom Gente, eu não sabia como abrir Então minha mãe vai me ajudar Então, gente, vamos abrir Chloe, que lindo É um ursinho roxo É legendário esse, gente É, mais que raro É tudo Mas agora eu vou fazer o pop-it Vamos ver Latorear Ai, meu Deus Isso só é tão legal Prontinho E esse lado? É bom também esse lado, gente Gente, você pensa que eu vou fazer o pop-it? Como fazer um pop-it? Como assim? Não é isso É como... Estourar os pop-its Aham, eu vou estourar os pop-its Hi, I'm a little onion face Eu sou a little onion face E o que mais disse na minha sacola? Um povinho rosa Mas agora... Povinho azul triste Não tem que ser triste Tem que ser feliz Então vamos colocar no feliz Blá, blá, blá Agora um povinho rosa feliz E combinou com sua roupa É Eu tenho que ficar feliz hoje Aham Tem que Vi, quem foi que você ganhou? Olha, deixa eu mostrar pra você Eu ganhei esse povinho aqui O meu amarelo Com azul Qual é o feliz? É o amarelo? É, não O feliz é o azul Ah, o da Vivi O feliz é o azul Eu tenho azul, mas só que... O seu feliz é o rosa Aham E o teixe é azul Enfim E eu também ganhei esse pop-it Que é igual da Chloe Só que Nessa cor aqui Um turquesa Que é É um pop-it É um pop-itzinho, gente Olha só Tem esse negocinho aqui Que eu esqueci o nome Mas é igual da coisa Só que vem de azul E esse pop-it É um pop-itzinho Diferente de cor Mas mesma coisa Você tá com o rostinho pintado hoje? O que eu fiz? Porque eu amo Esse cachorrinho Tem que voar Sim, e... Quem pintou o seu rosto? Eu Eu espero que você inscreva no nosso canal Olha o que pegou a sua cor Esse cachorrinho Foi só um bom dia Tudo bom? No vídeo de hoje Estamos indo agora no shopping Pra comprar o presente da Bela Bagunça Porque amanhã, sábado Vai ser a festa dela de 15 anos A arte que ela gosta Que produto de maquiagem especificamente ela ia querer Então a gente pensou em, tipo, dar um gift card Porque aí ela pode comprar o que ela quiser Gente, ó Tô olhando esses colares E, ó Aqui tem um negócio de A cor da pele dedicada a mês E da Bela o aniversário dela em outubro, né? E, ó É esse rosto aqui A gente achou bem frio A gente acha que vai levar esse Será que a gente dá um? Colar Aqui no mês dela De outubro A gente também tem esse colares Tem, tipo, outros papapos Tipo, de gordote E esse daqui é um só Vários modelos Mas, gente Nós também estamos vendo Que tem uns brincos bem fofinhos Ó, de coração Ó Tem essa rosinha Tem essa aqui Tem essa aqui embaixo A argolinha, gente É muito pouco Isso aqui na loja de maquiagem E já que a Bela gosta muito de maquiagem A gente tava pensando Em comprar um pra ela No dia seguinte Gente, então Chegou o dia da festa da Bela Hoje é sábado Agora é 5h25 da tarde E eu vou tomar banho Pra depois começar a me arrumar Pra festa da Bela Que vai ser às 7h Mas eu acho que a gente vai chegar Um pouco atrasado Porque a gente mora Mais de meia hora Da casa dela Então, eu vou arrumar logo De vocês daqui a pouco Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Aguarde, por favor Então, gente Acabei de tomar banho E agora eu vou Trocar de roupa Pra começar uma festa de 15 anos Eu vou um pouco mais arrumadinha Do que o normal Então, tipo Uma festa normal Eu geralmente iria com Sei lá Um top arrumadinho Uma calça Uma saia Até mais Hoje eu vou de vestido, né? Porque é uma festa de 15 Então, gente Tô na dúvida Entre dois vestidos Esse azul Ou esse preto Ai, gente Qual será que eu uso? Ai, gente Sei lá Eu acho o preto Um pouco básico E eu quero muito usar esse azul Então Eu acho que eu vou usar o azul mesmo Então, gente Esse é o vestido que eu escolhi E agora Eu vou trocar de roupa Então, gente Eu coloquei meu vestido E agora eu vou Passar maquiagem Então, gente Eu comprei esse lip tint ontem Só pra dar uma coisinha Dos meus olhos Que eu vou passar Vai ser uma coisinha Mais nos meus lábios Então tá ótimo Acho que eu vou passar A rima também Eu vou ter que usar isso primeiro Porque, gente Meus cílios são pra baixo Então, se eu não usar isso Não vai aparecer Gente, olha a diferença Desse aqui pra esse Esse aqui nem parece Que eu tenho cílios Ai, gente Tô muito animada Pra ir pra festa Sério Gente, não posso esperar Pra ver como a Bela tá Que vestido ela tá usando Com certeza Que ela vai tá linda Gente, que cor será O vestido da Bela? O que vocês acham que vai ser? Eu não faço a mínima ideia Talvez Não sei Se eu tivesse que chutar Eu acho que bem bem Bora ver lá na hora, né? É isso, gente Tá, tipo, bem discreto Quase não dá pra ver Que tem um cis Mas tô mais levantado Que normais É isso que eu queria Esse negócio também pode ser Usado como blush Então eu vou tentar Colocar um pouquinho O problema é que ele segue Muito rápido Então se eu não espalhar direito Vai ficar um lugar Bem mais rosto que o outro Eu tô com medo de fazer isso Mas eu vou tentar Ai, gente Que foco Ficou a vozinha bem discreto Dá nem pra ver Eu vou ajeitar Então, gente Acho que foi bem fofinho Olha só Meu dedo tá todo rosa Só vou colocar um gozinho Pronto Gente, já tô pronta A única coisa que eu vou fazer É passar perfume Gente, já são 6h56 E a gente ainda não saiu de casa Demora mais de meia hora Pra chegar na casa da Bella Então vamos chegar atrasada Mas a minha mãe não tá pronta ainda Nem a clã, então Então, gente Estamos aqui no carro Olha, mãe Coco, diz oi Oi Gente, são 7h48 Agora Estamos muito atrasadas Pra variar, né? A festa é 7 Começa a 7 É, gente A festa começa a 7 E faltam 35 minutos pra chegar Tá dizendo o GPS Que nós vamos chegar lá Só 8h23 Ou seja Uma hora e meia atrasada Porque, gente A minha mãe Terminou de se arrumar Às 7h30 Mas, enfim Vamos, gente E agora? Quando eu tô dormindo Ela acabou de ac... Acabou de acordar E agora vamos entrar Uau, gente Olha que linda que ficou a decoração Nem parece mais a casa da Bella Bagunça Sério Ficou muito lindo Olha o teto, gente Cheio de luzinhas Ficou massa Gente, olha aqui a Bella Aniversariante E a Sofia E olha só a mesa do bolo, gente A decoração tá muito linda Parece um jardim encantado Olha, olha a galera Mais chique da festa Meu Deus Gente É muito brilho E olha quem tá aqui, gente É a Polly E ó, pra beber Tem esse ponche de cereja Valentina Dá um oi Oi Magu, dá um oi Oi Esse aqui também é o Vitor E é que é a Oi E a Letícia É a Letícia Gente, olha só Família Bagunça Tirando fotos juntos Olha que fofos Maria, adorei seu chapéu Olha só Que fãs E Valentina A gente tá meio surda Você não curte não a balada? Nem Muito barulho, é? Aham Gente, olha o Cocô que tá aqui O que você tá fazendo, Cocô? Já gana Vai dançar não? Só tem 20 grana Só 20 grana Gente, olha o look da Sofia Só o problema tá sendo o salto na grama, né? Tá enfiando aqui, ó Tô quase caindo Gente, ó Tá todo mundo aqui Esperando a Bela chegar Gente, a Bela já tá vindo já já Agora é a hora E eu tô muito animada pra ver como ela tá Gente, meu Deus Olha só Como a Bela está linda Gente, olha o vestido dela A coroa O cabelo Ela tá parecendo a princesa Uau, gente Olha E agora Ela vai dançar com o tio Marcos Olha só, gente Ai, muito linda Sério E agora acabou a doce Foi muito lindo, gente Agora é a vez madura Dançar com a Bela E ele tá chorando um pouco Porque ele ficou muito emocionado Muito fofo E aqui estão eles dois dançando, gente Foi muito lindo A coisa mais fofa do mundo E agora, gente A Bela vai dançar com o Gustavo O príncipe dela E olha só que lindo buquê de rosas Que ele trouxe pra ela, gente Muito fofo, olha Gente, foi muito perfeito Sério Muito lindo Realmente parecem príncipe e princesa Obrigado Obrigado Mas claro que não podia faltar Tia Ju né gente, então ó, ela e a Bela estão dançando, essa dança é mais animada que as outras, não é tão formal, é do filme da Rapunzel gente, foi muito lindo, muito fofo. E aí elas chamaram o Magui e o Marcos e dançaram todos juntos gente, foi muito legal. A todo mundo aqui que compareceu, vocês são realmente a minha família, cada um de vocês e espero então nem como agradecer a todo o amor e carinho que vocês sentem comigo, então mais filha, hoje uma carinha do céu me mandou mais um mês pra você e eu queria te entregar. Não, mas eu tô triste. Olha só aquele colorido ali, a voz dela tá chocando. O com quem será? O que será? O que será que a Bela vai cantar? Vai defender, vai defender, vai defender, o salvo vai querer! Boa e divertido! E depois os parabéns, estão todos os youtubers, a gente se juntou pra tirar foto juntos! Gente, agora Vivi, Valentina e Fábio vão tirar foto aqui, nessa estaçãozinha de foto. Cada uma vai colocar um acessório diferente, e são quatro poses por foto. Vamos lá? Vai começar! Um, dois, três e... Já! Uma, duas, vamos lá! Próxima, três, e a última, gente! Vamos lá! Quatro! E esse aqui foi o resultado. Gostaram? Depois do parabéns, teve várias atividades legais. Como esse joguinho aí com a bola de ping-pong pra jogar dentro dos copos. Gente, eles colocaram as luzinhas dentro, ficou muito massa! Também, gente, deu pra fazer tatuagem. Então, ó, eu, a Tina, a Fábio e várias outras pessoas, a gente veio aqui pra essa mesinha, escolheu um design e fez o negócio da tatuagem no nosso braço, né? Eu fiz esse aqui, ó, que quando eu tirar vocês vão ver. Que lindo o design! Agora eu tô malhando com a esponja, né, pra ficar, pra entrar no meu braço. Tá, estão prontos pra ver? Três, dois, um, e... Tcharam! Gente, olha só como ficou lindo! Uau! Amei! Aqui é a estação da pizza e como vocês podem ver, estão os molhos. E aqui estão os doces. Hum, delícia! Então, fim de festa e tudo termina em quê? Em pizza! Cadê a maricora? Gente, a maricora tá aqui! Gente, então, eu saí do banho, saquei meu cabelo um pouquinho e agora estou pronta pra ir pra festa. Estou aqui no carro, a caminho da festa. E aqui, a Valentina tá aqui também. E antes nós vamos pegar a Gabi, a minha amiga, porque ela também vai pra festa com a gente, né? Gente, chegamos na festa. Olha, é uma balada, né? Tá muito alto. Quando abrir a porta, vocês não vão ouvir mais nada. A gente tá aqui de fora, olha só. Então, eu vou deixar os presídios aqui, junto aos outros. E aqui estão as lembrancinhas. Olha que legal, gente. São os copos com doces dentro e com luzinhas. Gente, essa festa meio que é uma balada, né? Então, olha, tem DJ, muito massa. E, ó, a mesa de comida. Vai estar tudo muito gostoso. Olha, aqui tem um lugar pra dançar com luz negra, pra tudo brilhar bem neon. E olha a mesa do bolo. Gente, a decoração tá tudo muito linda, os docinhos. Olha só. Tudo neon. Amei, sério. Mostrando aqui o bolo mais de perto. Tem dois. Um pra cada aniversariante. A Valentina e a Toya. E é isso. Novamente, a mesa de comida. Tudo delícia. Não posso esperar pra comer, gente. Olha o DJ. Olha que legal. Os gilets, né? E, ó, tem um lugar pra fazer pipoca e cachorro quente. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora. E, gente, também é bem importante que você ative o sininho das notificações e clique em ativar todas as notificações, que nem vocês estão vendo aqui na tela. Porque, assim, com certeza você vai receber um aviso do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Você não vai perder nenhuma novidade. Mas, se você já é inscrito, confere ali se você ativou todas as notificações. Gente, aqui é pra fazer TikTok, ó. Quem quiser fazer TikTok, faz, ó. Tem as fantasias pra tirar foto. Olha que legal. Olha, gente, a Valentina e a Toya estão fazendo TikTok juntas. Olha que lindas. Olha que lindas. Mãe, só calma, tô sendo puxado aí. Dá um amor, Maria. Oh, meu Deus. Gente, aqui é a amiguinha da Maria. Olha que fofa. Tava agarrando na perna dela e não soltava. Amo ela demais. E agora a Maria finalmente tá solta. Gente, olha o que é a Sofia. A Sofia tá aqui. Minha fala que também seja a minha. Vocês vão dançar? Vocês vão dançar? Claro, né? Nossa, o que é isso? Que pergunte, Elis? Olha aqui, essa filha. Oi, galera. Marquinho. Olha o Charme, olha o Charme. Esse é o casal top. Lady do céu. Ó, segue aí. Segue no final da Reglânia Fonte, da Valentina Fonte. Nossa, que pagano de abar, tá vendo? E aqui estamos com uma das aniversariantes, a Valentina, que tá muito lindo, com o vestido dela neon, igualzinho da Toy. Volta na mesa de comida, só que dessa vez eu vim pra comer, a Sofia já começou a atacar, né? Mas eu não consigo escolher. Porque... Não consigo escolher. Segue no final da Reglânia Fonte. E aí? Não consigo escolher. E aí? Não consigo escolher. E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 Gente, gente. Se inscreva no canal. Muito legal. Gente, gente. Se inscreva no canal. 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 E tem sorte auslife, né? Now,ation e se inscreva no canal. Né, Coclo? Gente, o pessoal tá lá brincando Alguns estão na tirolesa A Valentina tá no balanço Olha só Todo mundo se divertindo A gente tá esperando esquentar Porque a piscina tá frita O jacuzzi tá morninho, só que a piscina tá fria É, a piscina a gente colocou pra esquentar E tá muito calor hoje Aí também, às vezes, não é tão bom Colocar muito quente É, porque se ficar muito quente, fica muito Gente, enquanto algumas pessoas Estão lá dentro, fazendo a decoração Sabe aquelas máscaras pra colocar na parede? Nós vamos fazer a decoração aqui de fora Então, ó, nós temos tudo isso Olha, gente, esse daqui é de pendurar no teto Uma estrelinha, coisinha Mas a gente não sabe como vai pendurar no teto Porque é muito alto Olha só Gente, olha como tá ficando lindo Gente, eu ajudei a Sofia e a Fábio Encherem todos esses balões aqui Vários, muitos Porque nós vamos jogar tudo na piscina Pra ficar bem colorido e decorado É isso, bora fazer isso agora Olha só, gente Eu tô com os meus aqui Só que não dá pra gravar Porque eu tô com as mãos cheias Contem vocês Três, dois, um e... Chuva de balão! Agora tem mais Então vamos jogar mais E enchar a chuva de balão Um, dois, três e... Gente, eu tô ajudando a tia Carol Fazer a decoração aqui, ó Vai ser um carro alegórico A gente vai fazer um bloquinho depois Vai todo mundo A gente vai colocar a música E a gente vai passear Todo mundo atrás do carro E aí a gente vai ter um bloco de rua Vai ser muito legal, gente Vários negocinhos pra botar no carro Isso Isso daí a gente vai colocar por dentro, né? É, eu tô colocando aqui Você quer colocar tudo por dentro, né? Ah, olha que fofo, gente Tcharam! E esse é o nosso carro alegórico Trio elétrico Como vocês quiserem chamar Mas que ficou lindo, ficou Olha, tem decoração aqui dentro E tem uns balões Que depois a gente vai decidir Onde vai colocar Quer dizer, a Sofia já tá colocando aqui, ó Tá lindo Lindo, lindo, lindo Isso daqui foi a lateral do carro Olha como ficou lindo E, gente Para tudo e comenta agora Quem vocês acham Que vai dirigir esse carro Na hora que o bloco estiver saindo A lua e o sol A lua e o sol Que lindo Gente, aqui é o bloquinho Bloco da galáxia Gente, as meninas já estão prontas pro bloco A Fábio está de viking A Valentina está de gato com chapéu E a Vivi está de havaiana Bem colorida Fábio, mostra o look completo Gente, olha o meu look Uau Vai ter o meu bigode linda É um viking Bem estiloso, né Gente, minha mãe Agora minha mãe tá com a fantasia dela Qual a fantasia? Hippie Paz e amor Ela é hippie, gente Gente, chegou a hora de colocar o bloco na rua O bloco dos youtubers Tá todo mundo aqui na concentração E já, já o bloco vai sair Gente, o bloco tá saindo Quem tá no volante É nada mais, nada menos Do que a Sofia Pavel Alô, alô, alô Alô, alô Gente, nossa puxadora de bloco oficial A Carol acabou de chegar pra animar o bloco Gente, estamos no carro Olha só Eu, a Fábio A Maria e a Bela que atrás A Sofia, a Valentina A Sofia vai dirigir, gente Água mineral Vamos lá, animação A Sofia, a Fábio Gente, o plano original Era almoçar aqui A seu churrasco O almoço Só que já tá tão tarde Acabou atrasando tanto Já são as cinco e tantos Que isso aí vai ser almoço e jantar agora Olha, o tio Marcos tá cozinhando aqui O jantar, né Que era pra ser o almoço Não vai ser mais Gente, agora finalmente Todo mundo vai pra piscina Eu e a Fábio Estamos prontos aqui Olha, nossa roupa legal Verdade Estamos caminando Hora da piscina Olha, o Magu e o Ro já entraram Entraram Você vai pra piscina? Você vai pra piscina? Mãe, olha Eu não tô nadando Eu tô fontuando Com esse galão Que legal, filha Enquanto isso, na sala de justiça As meninas estão gravando Continuem lá em paz Tava ótimo Hora de jantar Almoço e jantar Tudo junto Olha, gente Tá jantando O Fábio já comeu? Já Tô comendo Gente, agora a minha Estão na piscina Na verdade Elas estão na jacuzzi Tá bem movinha E agora o Babi Tcharam Gente, aqui tá lotado já Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pula, Fábio Então é isso, gente Acabou a festa São... Que horas? São fome Oito e quatro A gente chegou aqui Umas duas e tanto da tarde Então é isso Durou umas seis horas Foi muito tempo Eu me diverti muito Você Eu também Me diverti muito E é isso A gente foi na piscina Trocamos de roupa E daqui a pouco Vamos embora Foi uma ideal É verdade Hoje é domingo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Só falta um dia Para o aniversário da mamãe Eba Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Ai, não posso esperar até amanhã No dia seguinte Hoje é aniversário da mamãe Vi, a gente tem que arrumar a festa Vi, vi Agora não, pô Para, mais tarde A pessoa é mais tarde Ah, não 20 minutos depois Colocar sua magunha Limpinho Agora vamos Já que a Vivi não quer Eu vou decorar a festa sozinha O que é que eu fiz? Mas eu disse que é o aniversário da minha mãe Calma, Clô, tudo bem Agora dá uma olhadinha Eu acho que eu tenho uma ideia Vi, você não veio Eu ia poder e você não veio E eu tentei pegar o bolo sozinha Ai eu dou bem Vem aqui Eu queria tanto fazer uma festa Para a mamãe Mas eu acho agora Que não vai ter mais festa Calma, Clô Eu tenho uma ideia Bora dar uma olhadinha na dispensa Para ver se tem alguma coisa Que a gente pode usar Para fazer um bolo Porque agora nem dá mais tempo Nem de ir para o supermercado Comprar ingredientes A mamãe chegar já Bora Olha lá Massa de bolo Ufa, que sorte Agora bora ver se a gente tem o que precisa A gente precisa de leite E ovos Isso aqui também tem Que ótimo, Clô Isso é perfeito A gente pode fazer um bolo para a mamãe Eba Olha Hum, essas duas aqui Perfeito Aqui está a mini-chefe Clô Prontinhas Vi, obrigada Para você dar um jeito Na festa da mamãe De nada Se você ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreve agora E gente Também É bem importante Que você ative o sininho Nas notificações E clique em ativar Todas as notificações Que nem vocês estão vendo Aqui na tela Porque assim Com certeza Você vai receber um aviso Do YouTube Quando a gente postar vídeo novo Você não vai perder nenhuma novidade Mesmo se você já é inscrito Confere ali Se você ativou todas as notificações Então o primeiro É a massa Agora Manteiga Agora Agora eu Mais um Ai Eu estou cansada Calma aí É só a gente usar a batedeira Marca ele para mim 4 minutos Ei Google Puta 4 minutos Timer Claro 4 minutos Começando agora É ideia Então gente Acabamos de bater Agora Bora colocar nas formas E depois no forno Já colocamos Espada e manteiga E agora Bora encher tipo metade E agora Para o forno Enquanto isso A gente vai decorar Encher os balões Fazer outras coisas Que precisa para a festa Ah Achei Que cor nós vamos usar? A rosa Pode fazer rosa? Mas não só rosa Tem que ter outras cores Que fica um amarelo E um branco também E uma rosa E uma rosa Obrigada Achei Achei Ai Agora eu vou colocar essa bandeirinha aqui. Vai ficar muito lindo. Quero que eu já tinha aqui em casa, né? Então, gente, eu coloquei a bandeira e olha como ficou linda. Bem colorido. Gente, os bolos estão prontos e a gente deixou em cima desse negócio aqui porque ajuda a esfriar mais rápido. Aproveitando que o bolo tá esfriando, eu vou embrulhar os presentes que a Chloe compramos pra minha mãe. Ela vai dar esse kit de maquiagem e eu comprei um Airpods pra ela. Gente, tá um pouquinho amassado, mas é o que a gente tinha aqui em casa, eu achei lá. Já sei que eu não nasci pra ser embrulhadora de presentes. Então, gente, aconteceu um problema, um entrevisto. O bolo grudou. Eu coloquei spray de manteiga na panela, na forma inteira e ainda grudou. Bora tentar virar. Oh, não! Meu Deus! E agora, gente? Bora tentar, pelo menos, recuperar o bolo... O bolo pequeno. Porque se der certo, eu sou esse. Vai ser um mini bolo. Não tá saindo, gente. Tá muito... Não sai. E agora? Gente, esse é o segundo bolo da Errado. Meu Deus, eu vi... Ah, não! Ah, gente, nenhum dos bolos era o C. Gente, já que der errado, pelo menos, vamos comer, né? Gente, última tentativa. Eu acho que ainda tem mais massa de bolo, tem. Só que só tem chocolate. É. Ah, não! Na verdade, tem mais um de banilha. Bora tentar. Vi, cadê o bolo? Um tonto. Acontece que o bolo deu meio errado. E agora, Vi? Só que eu achei mais uma caixinha. Vamos tentar mais uma vez. Vi, esse bolo vai dar certo, porque é Chef Chloe que vai fazer. Deixe comigo. Agora eu vou amecer, 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 amecer. Agora eu vou colocar na forma. Então, gente, eu fiz essa forma de coração, porque eu amo minha mãe. Então agora eu vou colocar no forno. Aguarde, por favor. Gente, o bolo tá pronta de coração e vamos ver. Eu vou chamar minha irmã pra ajudar. Vi. Oi. Pode me ajudar com o bolo? Pode. Ai, tomara que esse dê certo. Deu certo. Eba! Chef Chloe, não falha. Olha só. Uh, esse daqui não grudou. Agora eu bora cortar. Tcharam! Olha só como ficou, gente. De maria, Vi. É muito bom. Tá sem fumaça. Gente, nós resolvemos usar a cobertura rosa clara, né, Clô? Uhum. Hum, cheiro bom, né? Uh, satisfatório. Gente, eu terminei de colocar a cobertura. Agora o chefe e Clô que vai decorar. Agora é com você, Clô. Tá. Então eu vou colocar isso. Gente, eu ia escrever... Eu escrevi aqui, mãe. Tá, só esse pouquinho rosa porque tem muito. Então, gente, eu vou colocar as bolinhas aqui pra formar um coração. Tá ficando lindo. Eu tenho certeza que minha mãe vai amar. Eu tenho que ir rápido porque minha mãe vem já já. Tá, 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 tá. Tcharam! Olha como ficou lindo. Então, gente, eu vou colocar a vela agora. Nós ganhamos essas balinhas de Maria Clara JP, ó. Pirulito. E essas balinhas aqui, ó. Acho que vai ficar perfeito pra faixinha. Bora cortar. Acho até que eu quero comer um desses. Bora pegar qual? O rosa. Hum, pegou chiclete. Amei o bolo, pô. Ficou lindo. Agora eu vou chamar a mamãe. Vem, mãe. Vem cá, mãe. Vem, mãe. Não é que vocês estão aprontando, meninas? Não, nada. Mãe, espera aqui um pouquinho. Fica aqui. Ai, meu Deus. Aqui, tá bom? Não se mexe. Não tira o dedo. Fica aqui. Espera um pouquinho, tá bom? Eu vou te avisar que eu posso tirar. O que vocês estão aprontando? É, pode tirar a vida, pô. Pode tirar a vida, mamãe. Surpresa! Parabéns pra você. Um abraço, aquele jeito de felicidade. Fica no bebida. Viva, mamãe! Viva! Acerte a bela. Não, apaga a bela. Faz o pedido. Faz o pedido. Faz o pedido. Mãe, não é só isso. Teve um presente. Ainda teve presente? Pode abrir. Mãe, foi eu que escolhi pra você. Então eu tenho certeza que eu vou gostar. Gostoujo de maquiagem. Mas é de criança. Ô, Clô. Então você pode ficar com ele. Sério? Sério. Iba! Agora o meu, mãe. Tenho certeza que você vai adorar. Um AirPod. Uhum. Vi, você não sabe. Eu acabei de comprar um AirPod hoje pra mim. Ah, não. Eu vou deixar você ficar com ele. Sério? Mas, mãe, você vai ficar sem presente. Mas os meus melhores presentes são vocês. Eu! 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 Eu!